Gilcinho, viu bem o Guaru do lado oposto Alcançou camisa 10, o habilidoso Guaru Ele prende, atrás com o André Belinha, bateu o rasante, ficou com o André e bateu o gol Gol É Dolinense Na marca de 8 minutos André Luiz A zaga do União ficou assistindo, ele virá Tá livre o Alex Paraná Tocou no Isaías Ficou devendo no jogo contra o Marília André Silva, levantamento, passou por todo mundo É gol Gol É do União Barbarense Na marca de 17 minutos Alex Silva Cruz O pequenino Luciano Gigante De cabeça Empata o jogo aqui na cidade de Lins Tudo igual Grande defesa do Gabriel Escanteio de mangas curtas Cruzamento E eu vou Gol Gol É Dolinense Wagner Wagner Ele apareceu livre no meio da área Joaquim e faz o segundo gol do Linense Wagner, camisa 7 Chegamos a 48, vai terminar Treino apito o árbitro Vitória do Linense Foi no maior Governador Magnífico E Poe Coe E Coe Obrigado.